A gente está na nossa casa Como é que eu vou pra minha casa? Como é que eu não posso passar? Se pudermos parcer aqui, pudermos parcer aqui E aí E aí O povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal com vocês e pra vocês O Julio quase me atrapalhando ali saindo do carro, menina Meu nome é Kezia, compartilho com vocês meu dia a dia Dia a dia da minha grande família aqui nos EUA Então bora lá pra mais um vídeo Hoje a gente já está na rua Marido está aqui, dá oi homem Fala comigo A gente está de frente pra essa loja Porque a gente veio comprar bateria Lembra que no último vídeo eu falei pra vocês Que eu não consegui terminar de montar lá O armário Por causa da bateria, né? Deixa eu virar pra mim Da bateria não, por causa da Parafuradeira Eu acho que o nome é esse, menina Depende do meu marido que eu estou falando certo E... Só que o marido não conseguiu Porque ele não achou a bateria dele Então ele não tem certeza se ele emprestou pra alguém Se alguém pegou ele em casa e não devolveu Menina, não sabe onde está Ou se está perdido lá por dentro de casa, por dentro da garagem, né? Ele tentou lá procurar com o Thiago Mas não conseguiu Então a gente veio aqui Porque ele pesquisou Ele viu lá Que aqui nessa loja de construção E coisas assim Vende E tem um... E está com preço bom Aí como ele tem três E só tinha uma bateria Ele vai comprar uma Para a gente poder usar E terminar de fazer lá o que precisa da montagem, né? E eu amo vir aqui, gente Se você gosta de vir em loja material, sim Vou mostrar pra vocês porque que eu gosto Porque tem essas lindezas aqui, tá? Essa planta aqui maravilhosa Que vocês estão vendo Olha aqui, gente Aí você fala É natural, Kézia? É natural, gente Não é artificial, menina Olha que linda Só vende nessa época agora do Natal, né? E aí tem várias plantinhas Tem plantinhas assim que você compra Só que ela... Como é que fala? É uma arvorezinha de algum... Ó, essa daqui, ó Eu não sei qual é esse... Ah, de azeite De azeite De azeitona essa daqui, ó 34 E aquela dali, gente Tá 34 também Só que ela é grandona, ó Tá vendo? Olha, e as pequenininhas Olha, gente Quem quer comprar e cultivar em casa Também pode, ó E essas aqui costumam ser mais baratinhas Ó, 11,98 Mas vem quantas mudas? Vem 6 mudas Tá vendo? A Juba também tá aqui, ó Gravando pra vocês E olha aqui, gente Essa parte aqui É a parte onde vende as coisinhas Pra você fazer horta Olha que legal Ó Gente, olha o tamanho Isso aqui é coentro? É Gente, isso aqui é coentro Olha o tamanho desse coentro Olha que lindo Quanto, ó 5,98, gente Tá vendo? Olha aqui Aí você compra, ó Costuma ser 4 e pouco 3 e pouco 3 e pouco Isso aqui é... Esqueci Capim-limão Ó, lecrim Aí tem um monte aqui Tem de tomate De pimentão Tá vendo? Aí eu gosto de vir ficar olhando Olha isso aqui, gente Tem até tomatinho já crescendo Nesse pezinho aqui Ali Olha que lindo Aí por isso que eu amo, gente Que o marido vai lá Vendo as coisas dele Que ele quer ver E fora que lá dentro também Tem várias coisas Porque essa loja de material aqui, ó Lois Ela vende coisas É... De material pra casa Mas também vende muita coisa de decoração Ela aparece muito com aquela loja Que tem aí no Brasil também Eu esqueci o nome Qual o nome daquela loja, amor? Que tem aí no Brasil Que gosta daqui? Que tem um monte de coisa também CVC Isso Olha aquela dali Que linda, gente Amarelinha Aqui tem a pequenininha também, ó 3,98 É Olha, gente Que linda 3,98 Ih, já dá pra ver, ó Ih, já dá pra ver, ó Nossa, olha só esse Olha esse kit Que eles fizeram aqui, ó Isso aqui é a jiboia Olha o tamanho Dessa folha da jiboia, gente Essa daqui E com a vermelhinha junto, ó Tá? R$19,98 Ainda vem com um vasinho dourado Pra combinar agora pro Natal Gente, que coisa mais linda Abre de sésamo, ó Muito grande, gente Os dois lados Olha mais esse aqui, ó Ai, que lindo que tá, gente Nossa, que lindo R$598, gente Olha isso Ó, e esse aqui que canta? Jingle all the way Gente Canta musiquinha de Natal Ai, que coisa mais linda Jingle bell Jingle bell Jingle all the way Olha aqui, gente As árvores de Natal Ó, olha os valores Pra vocês verem, ó E essas árvores, gente Elas vêm assim Como estão montadas, tá? Ela vem com pisca-pisca E com esses detalhezinhos também Ó Esse aqui tá R$298 É bem alta Olha aqui, ó Dá pra ver pelo tamanho da jujuba É São R$173 É Olha o tamanho Não, não Mais Dois metros, né Ah, dois metros aí Eu tô contando aqui Hã? Tô contando pelo nome da... Olha esse daqui, gente R$99,00 Tá boa, tá grande também Olha, poxa O preço tá bom, gente Vem com pisca-pisca E essa é de Black Friday? Ah, é, gente Porque a Black Friday também tá chegando, hein Eu vou gravar pra vocês Tomara que esse ano seja bacana, né? Ai, olha aqui, ó Cadê? Pessoal que... Que gosta dessas menorzinhas Isso sempre é nada É, tá barato E todas elas, como eu falei Vem com pisca-pisca, tá, gente? Agora olha os... Os enfeites pra lado de fora da casa Um mais lindo do que o outro Olha esse feito aqui, mano Tá lindo esse Papai Noel, gente Tá lindo É, olha... Gente, ele é gigantesco esse Papai Noel R$279,00 Nossa, ele é muito grande Eu gosto muito daqueles ali atrás, ó Esses tiers Tem uns brancos também Os bambi ali, ó É lindo Gente, é lindo mesmo A Maria já procura na gente lá, ó A gente para Pra ficar vendo as coisas Pra mostrar pra vocês O Maria fica tontinho com a gente Quando a gente vem na loja Mas vamos lá Vamos procurar o que a gente precisa E conforme for passar Olha o tamanho dessa guirlanda, gente R$129,00 Mas olha, vou te falar Nem na minha porta cabe uma guirlanda dessa Sabe aonde que vem com as guirlandas bonitas? Acho que o preço é mais... É melhor E tem mais bonitas do que essa Olha a gente Na Home Depot Ah é, a Home Depot também é boa Lembra que a gente foi? Uhum Não, na Home Depot não Aquela loja que a gente foi A Hobby Lobby? Hobby Lobby Ah, tá Eu acho que a gente mostrou um pouquinho pro povo, não foi? Na live Foi A gente ia voltar lá pra fazer um vídeo com a gente É, até porque a gente prometeu ao povo que a gente ia lá mostrar eles, né? Foi Gente, lá tinha uns nove corredores só de coisas natalinas Muito linda E aqui, ó Vende tanta coisa de material Eu gosto de ficar vendo essas coisas, entendeu, gente? Aí eu gosto Aí eu venho com o marido Aí ele fica lá vendo as coisas dele Eu fico vendo as coisas que eu quero ver Ó Essa máquina, gente Da LG, ó Secar e de lavar junto Tá vendo? Uma em cima da outra Então não tem o preço que eu queria mostrar pra vocês Isso aqui também não tá sem o preço Olha que bonita essa Olha que bonita essa O tamanho, né? Mostra Olha, gente 349 Com freezer, ó E é grande, não é pequenininho não Ó Ali tem umas cozinhas prontas, ó Aí eu gosto de ficar olhando as cozinhas Tendo noção das coisas, decoração Então tem umas que às vezes fica até decoradinha Só que hoje não tá decorada Só tá assim, só enfeitada Tá vendo? Só montada, né? Enfeitada, montada Taímos aqui da Lois Porque não tem o que a gente tá procurando E a gente vai ali no Walmart Que é bem do ladinho, ó Porque a Julia pesquisou E parece que tem no site, né? Vamos ver se tem na loja Olha, povo Obrigação Tô acabando de falar da minha mãe Vamos ligar agora pra vocês lá Já aproveitando pra falar Se ainda não tá no nosso grupo de membros O link tá aí embaixo Já corre lá Que tá sendo muito bacana com vocês Gente, ó Na entrada também Esses carrinhos de Golf, ó 7.999 Olha que legal E é grandão, hein? Olha o tamanho da roda Aí tem esse pequenininho aqui, ó 977 Tipo pro Lucas, tá vendo? Ó, bacana, né, amor? Gente, eu já entrei pela parte Que o marido mais gosta Gente, a árvore de Natal tá 39 dólares Nossa, tá baratinha A árvore de Natal aqui, 39 dólares Essa daqui, ó Com luz de LED, só 99 Olha essa branca, gente Olha, homem, que linda Gente, que linda essa 189 Gente, aqui no Walmart O bom do Walmart é isso Que você vem aqui também Eles sempre na época do Natal Eles separam um lugar assim Só pras coisas de Natal, sabe? É bem legal Eu tenho que vir aqui um dia Pra mostrar pra vocês com calma É porque hoje eu tô com um pouco de Um pouco mais depressa Porque eu tenho que buscar as crianças também Tem que ir pra cá Pra terminar a montagem lá do móvel pra vocês Que eu não aguento mais fazer Vídeo falando do móvel Móvel desmontado Olha as coisinhas aqui, ó Do Severino Olha, mãe Será que é de comida? Será que é? Se for de comida eu quero levar pra ele Não, esse aqui é de água É de água Esse aqui também é de água? Esse aqui é de comida Esse é de comida? É Não, não, mãe É de comida? Feater Tá escrito aqui Feater Deixa eu ver Ai, podia ter uma foto de como é que é, né? É, poxa Não, mas aqui tá mostrando assim, ó Você coloca aqui, ó Você coloca aqui dentro Mas como é que a comida cai aqui, gente? Engraçado isso Vem aqui, tipo, vão puxando Ah, tá Só que eu acho que é só pra esse tipo de pasta Porque o bico deles é bem fino É só pra beijar a flor O Severino não tem um bico muito assim, não Eu acho que o Severino teria que ser assim, ó Que aí ele vai caindo aqui, ó Aí ele para aqui e come aqui dentro Ah, é assim? É Então esse aqui é top É, ó Muito bonito esse Bonitinho, não é? Aham O que eu vou levar? A gente pode colocar... Aí compra uma comidinha aqui, ó Pequenininha pra eles Lembra quando a gente tinha pássaro? Aham Pra quem não sabe aí, a gente já teve pássaro A gente já teve A gente já teve Era louca Por um pássaro Ih, gente, olha isso aqui É um monte de vermezinho A gente sabe que é o que o Severino come aqui Aham Porque ele é carnívoro Olha Nossa, o Severino Ah, esse daqui Esse daqui é grandão Nossa Mas eu acho que isso vai atrair muito pássaro grande, mãe Tem que ser menorzinho Esse daqui tá R$3,42? Não, não pode ser Não, não é comércio não Nossa, que esse daí também... Vou te falar, dá pra botar bastante comida Mas por esse preço Por esse tamanho, vale mais a pena do que o outro É Mas eu acho que não é não Olha esse aqui, mãe Que diferente É Diferente mesmo Ai, ó Eles tem o tipo de pássaro e o tipo de comida Oh, claro amor Desculpa Vamos lá ver o negócio, povo Depois a gente vai tá vendo A gente distrai O marido fica doidinho com a gente Não, ele já deve tá lá na parte já do negócio de ferramenta A gente tá... Olha lá Foi falar que ele apareceu Foi só falar Povo, chegamos aqui na Home Depot Tivemos que vir pro Home Depot, gente Que lá as outras não tinha E quando eu cheguei aqui Olha aqui, gente As flores Estão vendendo duas por dez Essa daqui que tem a florzinha Que é igual aquela que eu tenho lá na piscina Tá vendo? Ó, beijinho E a samambaia Olha, gente Lembra que eu falei pra vocês que naquele cantinho novo Que eu coloquei atrás da mesa do lado de fora A mesa da piscina Olha aqui, gente Olha o tamanho dessa samambaia Das duas Olha que linda Aí eu vou levar, ó Cada uma Era doze e noventa e oito E as duas tá saindo por dez Ó, tá vendo? Aí eu vou levar Vou levar porque Aproveitar o preço, né, meu povo? Vou até ver se tem mais promoção de plantinha Ah, é aqui, ó Essa daqui tá três por... Tá quatro dólares Que linda Três por doze, ó Só que essa daqui é daquela de Natal, tá vendo? Eu não quero comprar ainda a dela, não Eu quero comprar mais em dezembro Porque se eu comprar agora Ela até dezembro Ela já tá meio feinha Sabe? Ó, aqui tem um monte de plantinha, gente Eu amo Ó, mais samambaia aqui também, ó Ó, o outro lado aqui Tem até pinheirinho Olha lá, pinheirinho com as bolinhas ali, tá vendo? Que bonitinho Tá quanto pinheirinho? Deixa eu ver pra poder falar pra vocês Vinte e quatro e noventa e nove Não Dezenove e noventa e oito Vem até as bolinhas, gente Olha aqui Que lindo pra botar na entrada de casa Olha esse daqui Olha esse daqui, Julia Com um chapeuzinho É muito feio Olha, gente Vinte e quatro e noventa e oito É, essa daqui também, bonitinha É igual ao pinheiro, né? É, pinheiro, é isso que eu tô falando É por isso que eu falei Mas essa daqui tá muito enfeitadinha, gente Vou botar assim uma de cada lado na porta Tá linda Agora vamos lá dentro, gente Vamos lá dentro que a gente fala pra caramba, hein? Que agora a gente tá pela fé Que a gente vai achar essa bateria Pra gente montar aquele armário E vamos que vamos Pô, gostou saindo aqui da Home Depot já Conseguimos comprar a bateria Eu nem mostrei pra vocês lá Porque a mulher teve que caçar Que procurar E aí Eu acabei me distraindo ali com a Julia E aí acabou que eu nem gravei Mas, ó, compramos E compramos a bateria também, gente Olha a bateria Quarenta e nove e pouco Foi carinha, sabe? Aí comprei aqui, ó As duas de uma ambalha deu dez dólares, tá vendo? E uma extensãozinha de dois dólares Pra vocês verem aqui E agora bora pra casa Entra aqui, e o carro tá lá do outro lado Tá lá depois da... Do circo É, depois do circo Gente, essa... Essa... Como é que tu fala? Esse... Não é circo, não, mãe Essa lona, essa... Parece ser circo Por causa da... Porque se fosse branco É uma coisa Agora, como o de lá Tinha no louco também O de lá acho que era vermelho e branco Vermelho e branco, é Agora ver branco leva circo na hora, né? Esse lugar, assim, que eles montam É por causa dos fogos, gente É, não, mãe Que tá dez árvores de Natal É, a gente tem que ir lá Eu tô querendo, querendo Que é negócio de fogos também Não, mas eles vendem fogos também Perto do Natal Não, sim, só que eu não sabia que tinha árvore aqui É aquela de Pinheiro? É Vamos lá ver Não, mas ainda não tem Não, tá aberto, não? Não, filho, tá fechado Eles só montaram a tenda É tenda o nome disso Eu tô querendo, querendo, querendo Olha lá, tá vazio, ó Gente, aqui vai vender Natal É, coisa de Natal fresca, ó Árvore de Natal, ó, tá vendo? Olha lá Tá vazio É, olha lá o carro lá Não, é que ali, gente Ali, gente, vai vender árvore de Natal E quando tiver chegando perto do Natal e do Ano Novo Começa a vender fogos Porque aqui só tem 2, 3 datas que a gente pode soltar fogos Que é 4 de Julho Tem que viver nem tanto, né? Ah, não sei quando É, e o Ano Novo Só, fora isso, você não pode soltar fogos aqui Ah, eu quero ver fogos, vai na Disney Fora isso, você não vê ninguém soltando Porque é proibido Alguns momentos depois Estamos chegando em casa E a gente tá na nossa casa Uai, gente, como é que eu vou pra minha casa? Como é que eu não posso passar? E tá fechado exatamente na frente da minha casa Calma aí, meu povo Tinha uns caras mexendo ali na frente hoje? Vou perguntar aqui, moço, gente, calma aí Eu não sei Sim, então eu vou só ir lá e perguntar Ok, obrigada Porque eles estão lá na frente da nossa casa E então, se nós pudermos parcer aqui, nós podemos parcer aqui e ir por uma Certo, tá Parece bom, obrigada Desculpa Tudo bem Meu povo Ó Vou mostrar pra vocês aqui, fechar meu carro A Jujuba foi na frente Deixar a gente passar ali, ó Porque a gente mora aqui Olha lá, meu povo A Jujuba foi lá Tá gravando pra você Deixa eu chegar mais pertinho Que ela foi gravar Até pra mandar pro pessoal da casa, né? Ó Ó o buraco Caramba Tá um buracão, ó Ó, ó Eita Ó o buraco, gente Por isso que a nossa casa foi editada Aí aqui, ó Botaram até a marcação aqui, ó Thank you Botaram até uma marcação aqui Provavelmente eles vão quebrar até aqui, gente É que tá tendo um vazamento Ó, tá vendo aqui, ó Bem pertinho do meu carro Tá tendo um vazamento, povo Eu vou num... Num cano ali da rua Em frente à minha casa Aí eles vieram pra... Pra consertar Só que aí Eles vão entrar até ali Naquela parte da minha grama Aí a Jujuba foi lá Perguntou Já também filmou pra mandar pro dono da casa E é isso Mas, gente, tô meio um susto Cheguei em casa Com essas criançadas no carro Tu olha pro carro Tu olha pra rua Vou tá interditado quando tu olha pra frente da tua casa E tem um monte de gente ali Quebrando Fazendo buraco Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Ufa Povo, mas vamos lá Vamos deixar a parte da casa lá Pra os homens consertarem Depois eu mostro pra vocês Como é que ficou lá fora E eu vou agora Colocar essa mambaia no lugar Gente, olha isso aqui Olha o tamanho dessa mambaia Ela é gigantesca Eu vou colocar uma ali A Jujuba até me deu a ideia de pendurar uma E tem um ganchinho ali, ó Eu acho que eu vou pendurar ali Bora lá Vai sim Eu vou botar ela desse ladinho aqui, ó Gente Mais pra cá É, verdade Eu acho que vou ter que trocá-la até de vaso depois Porque ela tá muito grande Gente, olha isso Que coisa mais linda que ela tá Ó E olha de longe Olha o tamanho dessa funk Eu ia colocá-la aqui, ó Aqui em cima Mas eu acho que não vai dar muito certo ali em cima não, gente Porque ela vai ficar muito alta E vai bater no... Na umbrela Que é qual é o nome dessa aqui mesmo? Que eu esqueço Eu sempre esqueço Esse negócio que vocês sabem aqui Guarda-sol Guarda-sol Isso Tá vendo? Aí eu vou deixar ela ali um pouquinho Porque ela vai dar uma caída Porque ela ainda tá meio que em pé, tá vendo? Ela ainda vai cair mais Aí depois eu vou... A outra eu ia colocar mais do outro lado ali Tá vendo? Onde tá a beijinha Essa aqui também é natural, gente Essa minha beijinha aqui é natural, ó Só que aí a Jujuba deu a ideia de eu pendurar ela Agora eu vou pendurar a outra E vou deixar essa daqui aqui Que eu acho que ficou bonita, ó Tá vendo? Chamou atenção Ficou muito bonita Vovó, esse aqui é o ganchinho A mamãe vai colocar aqui agora Vou mostrar pra vocês, ó Prazer Conseguiu? É que eu não consigo enxergar Calma aí Tá Ó, tá colocando lá em cima, tá vendo? Não sei colocar Foi? Foi Segurou certinho? É, mas ela não entrou lá, não É, é o que eu tô falando Eu acho que esse gancho dela, olha É mais grosso É bem grosso, né? Não, ficar vai ficar, mas... O problema é ventar, sei lá Ele vai cair Olha isso, povo Ah, mas vai dar uma visão bonita Deixa eu gravar de lá pra cá Ó, povo Já dá outra cara, entendeu? Quando ela cair, então... Ah, mas eu tô com vontade de tirar ela dela É, eu acho que vou ter que colocar em outro lugar É Até porque também as duas ficam muito perto uma da outra Eu acho que tô pensando, talvez, de pegar aquela mesinha de... Que é conjunto desse daqui, de canto Botar aqui e botar ela aqui, ó Aqui no cantinho É, porque ela tá vazia essa parte Ah, pode ser Que aí você deixa ela... Aham, pode ser Acho que fica bom Fazer isso também Mas é isso, meu povo, vamos que vamos Pra vocês terem uma ideia A mesinha vamos colocar aqui assim, ó Então vai ficar como se fosse assim Eu acho que vai ficar bonito Porque querendo ou não Vai trazer um pouco de verde pra essa parte aqui Que é mais preto, tá vendo? Vai ficar bem ali no cantinho A gente também vai ajeitar ali o negócio também na parede Mas vai ficar bonito, mãe Minha mãe vai pegar depois E a gente mostra pra vocês direitinho Mas vou falar, hein Caraca Eu acho que eu nunca tinha visto uma sambambaia assim Falei até errado Falei sambambaia É sambamba... Sambambaia? Sambambaia Ou sambambaia? Sambambaia Sambambaia, então, povo Olha só Tá lindo assim Tá bem verdão, tá vendo? Mas é isso, meu povo Vamos continuar com o nosso dia E eu espero que a obra lá na frente acabe logo também, né, mãe? Com certeza Por favor, né? Senão a gente vai ficar preso dentro de casa Ah, é Vamos que vamos Menina, tava resolvendo coisa No telefone Que eu fiz uns exames A dinicologista me ligou Aí eu tava... Eu fiquei até preocupada, menina A dinicologista me ligou Falei Gente, mas o que que deu no meu exame, menina? Mas essa deus foi pra poder marcar a minha volta Aí eu perguntei Deu alguma alteração, alguma coisa Pra se ela tá me ligando Ela falou Não, que eu preciso agendar Porque ela não vai atender o dezembro inteiro, sabe? Aí eu tava no telefone Já era pra não ter começado a montar o negócio Mas olha aqui, gente A gente botou pra carregar Tá vendo? Aí já tá verdinho ali, ó Então tá carregado Porque quando a gente botou tava vermelho Aí já tá verdinho Eu só vou... Quer dizer, por que que você não tá montando o negócio? Calma aí, menina Eu sou uma só O que que eu tô fazendo? Tô comendo Menina, eu tô comendo, entendeu? Vou acabar de comer aqui Todo mundo já comeu, menina Mas a mãe é sempre a última Né? A mãe é a última, menina Eu sujei minha roupa toda fazendo o negócio ali Já troquei de blusa Mas é isso Estamos por aqui O que que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar esse vídeo com vocês Que vocês sabem que agora vai ter vídeo semana toda Então... A gente tem que estar atenta, né? Pra poder cumprir com o nosso combinado Então eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui Curte, comenta, compartilha Gente... Não se esqueça Jesus ama você Deus abençoe sua casa Sua vida E até o próximo vídeo, meu povo!